o olá meus amigos do canal ônibus em trânsito dá uma olhadinha com atenção para esse slide e logo após a vinheta mais um vídeo feito com carinho pra vocês olá pessoal sejam bem-vindos ao nosso canal domingo dia 26 de julho de 2020 chegamos mais um domingo aí meus amigos final do mês de julho já estamos quase em agosto piazada quero agradecer de coração a vocês que têm usado seu tempo aí para assistir os nossos vídeos para compartilhar para comentar e você que ainda não é inscrito não se esqueça é inscreva-se aqui no nosso canal isso vem nos ajudar bastante a desenvolver cada vez mais o nosso trabalho aqui no youtube visto que estamos aí pessoal desde 19 de março fora das nossas atividades por conta do que tá acontecendo todo mundo sabe então a gente a gente tem investido nosso tempo em dar em pá procurar para vocês e dentro das minhas limitações apresentar as melhores e maiores raridades de ônibus à venda em nosso mercado antes que eu me esqueça um grande abraço aí para o leonardo filho do nosso amigo fábio e também por alan sobrinho dele piazada aí curtindo nosso canal vamos lá meus amigos do ano de mil novecentos e noventa e um olha o que temos aí é é um marco polo viádio geração 4 e montado sobre chassi volvo b10m tá todinho o original pessoal inclusive os emblemas aí olha aí já trabalhei com esse tipo de máquina muito bom para operar em piazada tá dá uma só no sapatinho aí para subir serra senão esquentou um abraço para o gaiteiro interessante que o veículo se encontra trabalhando e olha que íntegro tem inclusive aí as os adesivos aí da antt então ele tá revisar revisado não vistoriado pela antt bem bonito mesmo pessoal eu a gente é mais das antigas em 91 já eram somente essas rodas disco mas as rodas raiadas olha é bem charmosas um carro desse aí em e agrada e muito aí a forma como o proprietário tá mantendo o carro inclusive com os espelhos retrovisores originais do modelo o interior interior já é uma poltrona tipo estilo soft né porém o porta pacotes a região ali do teto as luzes de salão aí tá tudo original e aí a poltrona anima o passageiro né pessoal tá legal interior tá legal aí você tem carro para fritamento né 50 lugares aí para você que tá procurando um ônibus assim primeiro ônibus eu vejo com baixo custo eu como eu já falei vou ter que falar de novo assim por fotos acho bacana porém não adianta não tem como avaliar isso aí a não ser presencialmente mas é um carro que me chamaria atenção de ir ver presencialmente sim e uma posterior negociação quem sabe por primeiro ônibus pessoal que é quer iniciar no mundo aí de proprietário do ônibus antigo eu vejo uma opção bem bacana lá atrás para complementar ainda tem sanitário e adivinha conservadora é meus amigos aí fechou em segundo proprietário tem tv deve tá bem lá na frente né a gente não tá vendo daqui mas parece que interior tá original olha tá original não tá bem íntegro bem limpo é o que eu falei ontem no vídeo de caminhões pessoal quer vender o seu veículo manda lavar manda limpar dá uma uma geral nele aí sim você vai melhorar o preço beleza se você tem um veículo aí tá parado estacionado seja lá onde for um encostado e você quer vender tá sujo entre em contato comigo eu vou lá vou dar um jeito vou deixar ele bem bacana vou dar uma geralzona lá e te garanto que vai aumentar de valor é pessoal experiência aí recente que aconteceu aí por conta disso aí alguém teve que vender um veículo bem barato por conta de estar sujo porém é um veículo de excelente qualidade faz parte tá aí o sanitário pessoal todo original também olha o velocímetro original do veículo é tá com logo da da volvo inclusive e observando daí me parece também tá bem legal aí o restante aí do entorno ali onde fica o posto do o condutor e aí meus amigos o que que vocês acham da região da capital mineira belo horizonte lembrando diz o proprietário que o motor tá novo olha aí dezenove quinhentos oportunidade e oportunidade sempre chama oportunidade vejam que bonito exemplar é é icônico é bem bacana essa linha geração 5 é um Marco Polo do gv 1150 tá sobre o chassi mercedes-benz é o o 400 ó é rsd 4 por 2 do ano mil novecentos e noventa e cinco e que carrão bonito né pésar desse aí tá bem bacana e olha só trazer aí ali tem uma é uma como posso simulação de vigia traseiro mas o restante me parece original bem como os borrachões aí de para-choque e mais um detalhe da parte trazer um veículo bem alinhado e aí a tradicional tradicional configuração dos mercedes-benz o eixo de tração atrás do eixo do eixo de apoio ao inverso aí das linhas do da forma que a Scania e Volvo dispõe né comentários aí somente a título de curiosidade e o interior também né já foi um padrona uma padronagem de tecido mais nova mas aí a gente tem lá no fundo né Piazada sanitário conservadora também e ele possui inclusive é poltrona não divisória entre salão de passageiros e posto do condutor e olha lá o detalhe né famoso alavancão pessoal para quem não tá acostumado aí com o curso longo né vai logo se acostuma na semana eu dei uma volta aí no buscar no mercedão no 371 do nosso amigo marcão marcou o marcou aí instrutor que de curitiba e a gente tá acostumado aí fazia tempo que eu não mexia com esses ônibus com alavancão aí na saída se dá uma como que eu posso dizer dá uma barbeirada aí mas depois se pega o jeito vai embora né tudo tem suas manhas um carro bem bacana na região de Santa Bárbara do Oeste São Paulo é acho que eu falei errado informação são 54 lugares 35 mil reais é o valor e tá com o motor 447 aí beleza beleza ele né sempre Mercedes vez monobloco 371 RS dá uma olhada nesse monobloco pessoal até eu vou olhar melhor aí que eu gosto de dizer para vocês que é praticamente em tempo real pessoal pesada que eu faço esses vídeos aí eu faço a garimpagem no dia no dia que eu publico e a impressão que eu tô vendo aí é a impressão que eu tô passando para vocês por isso que a gente dá umas erraram as gaguejada aí mas aqui não tem negócio de ficar editando e corte para e parar não do jeito que eu tô tendo a impressão eu tô passando para vocês vejam o alinhamento desse carro pesada veja um alinhamento pessoal ali a originalidade ali daquelas entradas de ar superiorizar o para-brisa adianteiro original do veículo aí sem detalhes né tem sistema de rodoar e olha só carro bem íntegro realmente uma oportunidade bem bacana isso aí é do ano de 1991 aí não tem mais mais fotos lamentavelmente mais por aí e também não tem muita informação de configuração né as baterias estão semi-novas ele tem 50 lugares então é um carro convencional não tem sanitário porém essas poltronas aí são icônicas se alguém entrar em contato com o proprietário por sua gentileza nos reporte aí beleza 19 mil olha aí agora sim que que vocês acham do mesmo ano vocês ficam com o g4 do começo do vídeo com 371 valor vou dizer que seja o mesmo esse também tá na região aí de valinho São Paulo e agora veio aqui eu buscar pessoal anima hein esse é um é o bus 320 já dessas outras últimas versões aí é do ano de 1995 é muito interessante esses esses com motor dianteiro piazada é um carro pequeno curto econômico também eu vejo uma ótima opção para um primeiro ônibus e olha só um carro que tá bem íntegro bem original as luzes de posição superiores os espelhos retrovisores faróis originais também e ali no para-choque dá para você colocar original de fábrica esse aí não possui a porque é um 320 é opcional nessa linha né quatro faróis auxiliares ali no para-choque dois de cada lado tem que explicar bem né e olha só o painel traseiro conta inclusive ali com vigia e também as lanternas aí originais e olha aí o motorzão Mercedes-Benz é esse é um OF1318 pessoal e olha só piazada o interior aí matou a pau já vou dizer matou a pau olha essa bancada que coisa é uma coisa magnífica aí já fecha com tudo né lá atrás sanitário as luzes de salão os porta-pacotes tudo original aí eu já falo para vocês é mais ou menos essa linha aí que me agradaria e se alguém souber de alguém tem ônibus para vender piazada um valor baixo aí que de para dar uma parcelada entra em contato comigo aí no nosso e-mail ou no Instagram a gente negocia dinheiro tudo não tem mais nome a gente tem piazada vamos lá é voltando aí tá na região de Bajé no Rio Grande do Sul esse aí sinceramente é um carro que eu compraria no momento do vídeo aí é o eleito pela originalidade desse e esse interior né cara é a mesma coisa que olhar no prospecto ali do de época que a gente tem aqui né essa padronagem de tecido tira aquele ferro em cima do banco ali podia tirar para tirar foto mas vamos lá vale a pena sem dúvidas e agora esse é bem icônico bem raríssimo por isso apresento para vocês Marco polo 3 se é o s e ele tá sobre o chassi mercedes-benz of 1313 piazada esse é o motor dianteiro né Observe que foi logo no começo que tiveram aí os ônibus com porta de abertura pantográfica não era comum nessa época esse tipo de configuração então é um pedacinho da história também do ônibus né essas versões aí poucas empresas tiveram teve uma aqui no Paraná a Laperana teve um desses aí sobre chassis Volvo era o carro 240 lembra até hoje inclusive tive a oportunidade de viajar nele mas vamos lá né piazada a gente vê que é um carro que tá praticamente sem detalhes ele é do ano de 1982 olha só esses espelho espelhos retrovisores ali de de alumínio foi pintado ali mas são de alumínio esses retrovisores um carro muito icônico tem algum detalhezinho assim na lataria mas observe aí os 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 piscas na lateral piazada as luzes superiores tudo original em aí não se vê todo dia posso garantir para vocês tá trabalhando recentemente né porque foi colocou colocado aquele espelho ali na frente auxiliar para carro escolar e essa essa exigência aí passou-se a pelo menos para cá partir do ano passado e olha aí tá o interior também infelizmente não tem maiores informações poucas informações mas dá uma olhada aí no no geral no contexto geral né dá uma olhada nesse porta-pacotes ali no indicador de poltronas e luzes de leitura e agora sim a gente consegue observar melhor poltronas aí do reveste com o revestimento não poltronas dá buscar né todas elas e olha só o teto pré-moldado ali em fiberglass ou fibra de vidro né piazada esse é icônico hein é uma bancada e padrão de curvinho marrom coloca aí dentro esse assoalho também foi revestido mas tá bem bacana e sem detalhes tem muito o que dizer não né infelizmente não tem foto próxima do painel e nem telefone mas pessoal aí de soledade no rio grande do sul é procura aí soledade turismo e obtém maiores informações e peço aí compartilhe conosco e comente aí embaixo o que que vocês acham desse carro quem conhecia quem ficou conhecendo através do do nosso canal observa aí para gente saber e agora um exemplar que há muito tempo a gente andava procurando e não se vê por aí e trata-se de um urbanos é um urbanos buscar urbanos é dar uma olhadinha na configuração das janelas cobertura inferior e superior não se vê por aí também né ele é do ano de 1996 e ele é um carro que a princípio eu achei que fosse um intercity né intermunicipal mas me parece que é um carro realmente um carro urbano mas tá bem bonito e original tá aí o interior aí que tal detalhe né piazada agora porque o intercity geralmente ele vinha com porta pacotes mas enfim tá bem bonito esse interior olha só só tem o balaústria lá próximo a porta sendo um carro aí de uso misto ou semi urbano ou semi rodoviário como queiram faz e faz muita falta porta pacotes nesse tipo de configuração e ali na frente o banco dele né cobrador aí dessas desses ônibus que operavam essas linhas entre municípios próximos o sinal de um tempo que não volta mais né hoje infelizmente as empresas é aboliram a figura do cobrador a maioria e ali o que a gente espera né anima e anima muito mercedes bens 1620 piazada e ele fecha com chave de ouro olha o painel tá íntegro tá bonito tá bacana e o valor 21 mil tá na região aí da capital gaúcha aí vem raridade olha o painel dianteiro piazada tá 00 isso aí não se vê todo dia não e pelo 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 pela caixa de itinerário ou pelo itinerário a gente já sabe né Campos do Jordão Rio de Janeiro operado por quem pela aviação Sampaio é um e Sampaio aí ver como tá baixinha essa frente né com certeza tá sem ar aí a suspensão baixou mas olha só tudo original alguém falou para mim alguém confirma e parece que é isso mesmo que a lanterna traseira do dos últimos opala aí parece que é mesmo né mas lá um carro alto esse é o comil condut r 3.60 que nem falei a nem tinha falado ainda né fiquei aí entusiasmado ele é dono de 1991 olha que carro íntegro e original detalhe aí do assoalho e vestido aí tem uma passadeira de borracha nem borrachado aquelas luzinhas ali estilo caminhones e tá aí ó a bancada pessoal originalzinho aí da comil aí sim é raro em aí tá com essas essas capas de cabeceiras aí o pessoal chama aqui no sul de cabeceira é como que é genérica lá atrás olha lá lá no fundo vocês gostam né geladeirinha também sanitário olha que beleza hein são 46 lugares aí tá bom poltrona parece até confortável meio tipo estilo soft e tá lá as luzes de indicadores de poltrona mesmo esquema da Marco Polo bem parecido e olha só como tá íntegro né já essa entrada a gente já observa eu revestimento a divisória que aí tá muito bacana cara como devia ter sido bacana viajar nesses ônibus na época né hoje tudo quase igual olha os comandos ali botões ali na parte do lado esquerdo volante original Mercedes né Mercedes bem só tem 71 RS que não tinha nem falado mas tá aí olha aí ó bom começo 22 mil reais mas tá lá em São Luís do Maranhão que que vocês me dizem desse comigo Condut r3.60 carro bonito hein Caio Alfa esse teve muitos aqui na região de Curitiba agora não se vê nem revista antiga sumiu esse aí ele é 1997 pessoal também Mercedes-Benz OF1318 tá bem bonito interessante a versão escolar né olha aí é um veículo que foi adaptado ou seja veículo urbano e passou a transportar aí escolares a maioria dos veículos aí urbanos acabam acabavam né que agora a legislação aí tá engrossando com relação a isso mas tá aí eu vejo uma opção bem bem bacana e bem bonito esse alfa aí o interior do salão me parece bem íntegro inclusive possui ali espaço pé dedicado aí para cadeirantes e elevador né pessoal bem bacana mesmo essa versão e não parece mas já se vão 98 22 anos né 22 anos pessoal esse alfa aí tá bem íntegro firme e forte eu vejo uma opção opção bem bacana aí para iniciar como eu já falei um o seu negócio com ônibus menor aí ou para você que procura um ônibus para tá começando a o seu projeto de repente de ser tem um ônibus nostálgico e antigo em casa tá aí opção e eu veria também bacana como um carro de reserva né mas enfim tá na região de Campinas 18 mil reais eu acho que dá boa em que que vocês acham temos aí um exemplar eu até que agradecer por eu estar aqui o rapaz acho que é o andré se não me engano aí de minas que me passou a bola sobre esse carro vou apresentar para vocês porque é aquela configuração que vocês sabem que eu procuro aí enfim vamos lá na frente né eu não gosto muito quando o pessoal começa a tampar nomes então isso aí para mim não não me não me agrada muito mas vamos lá ele é um 371 r de 1993 1370 melhor dizendo né mas então né 93 não dá para saber né descrição é essa voltando lembrando para vocês é o que você é o que você quer antes de você fechar qualquer tipo de negócio tá verifique toda a documentação do veículo verifique tudo que puder verificar e não faça nenhum tipo de transação financeira sem presencialmente ver o veículo e obtiver uma algo como posso dizer uma uma garantia né documentação assinado preenchido e tudo mais tomar toda cautela é pouco e aí o que eu tava falando o interior pessoal sempre converso aí pessoal e pessoas têm me mandado fotos desse tipo de de acabamento né salvo aquelas duas poltronas do lado direito ali que também é um detalhe apenas tá aí a nostálgica icônico porta pacotes com tampa pessoal é muito difícil ver o que vocês acham nessas com essa qualidade né 46 lugares e sanitário não sei se tem conservadora não tem essa informação mas olha aí é mais ou menos isso que a gente procura mas é difícil achar e olha lá atrás eu acho que é uma conservadora aquilo lá parece né mas enfim e que vocês acham aí é muito bonito esse esse investimento essa forma que a mercedes-benz fez até hoje ninguém conseguiu chegar nesse patamar não hein não adianta não não isso aí é icônico tá aí o painel de instrumentos aí a gente já vê que foi substituído assoalho aí da cabine do passar do motorista a foi feito as colocado um assoalho de chapas de alumínio então vá lá né na região de arara e são paulo 32 mil reais pessoal e aí é com vocês o artículo de informação e ilustração como todo o restante esse aí mais ainda aí sim eu vou querer bastante conversa de vocês aí nos comentários lembrando o pessoal eu não consigo é atender todo mundo rapidamente aí no e-mail demora um pouco porque são muitos e-mails e graças a deus a gente tem saído viajado aí feito algumas visitas e portanto na medida do possível vou estar atendendo a todos no e-mail e no instagram são as duas formas de comunicação aí que a gente consegue estar acessando mais rapidamente mas vamos lá esse é um monobloco 371 r 1986 tudo informação do proprietário o que tudo indica faz algum tempo que tá parado aí e a gente sabe que essas carros seriam feitas de aço galvanizado enfim vamos lá olha aí o que eu sabe ficou pensando né piazada ou podia pelo menos fechar a coisa nela né deixa tudo aberto aí vai estragando bem mais rápido um veículo bem icônico e olha lá tá guardadinho estacionadinho lá de repente enfim né qual será o plano aí e aí tá o interior por isso que eu quis apresentar esse carro é icônico e raríssimo isso aí não se vê não se vê esse acabamento aí é original fazia fazer a parte aí da do como posso dizer parte dos rio das opções né dentro aí das opções que a Mercedes-Benz oferecia de revestimento em cor vim ele era esse revestimento é um deles dentro do portfólio de revestimento da linha 370 e 371 da Mercedes então tá apresentando para vocês piazada para vocês verem como é um um mundo assim que praticamente inexplorado ainda o dos ônibus antigos né só por esse detalhe aí vale muito a pena lógico tem sim mas não vão pensar um pouco né aí tá é no decorrer aí do tempo o carro poderia ter fechado as cortinas fechadas janelas não tô aqui para criticar quem sou eu para criticar mas a é uma forma de manter melhor o carro já que tá ali exposto as interpéries né então esses investimentos a gente observa que já tá um pouco descolado devido às ações né enfim o que que vocês acham o que que vocês me dizem a respeito disso aí que eu assim eu tô falando tô conversando a maioria são amigos né tem gente que gosta do canal tem gente que não gosta ninguém é obrigado a gostar porém também não é obrigada assistir e muito menos obrigado a comentar bobagem a respeito seja lá do que for né aí ó olha lá ó tem uma televisão lá no banco do motorista o que se vê é isso aí não tem telefone do proprietário tá na região de um itumbiara estado de goiás se alguém souber por gentileza coloca lá nos comentários procura vamos ver se alguém consegue resgatar esse carro aí pessoal isso aí não se vê mais mas não se vê mesmo e fechamos o domingão com mais esta relíquia aí do nosso canal pessoal e como sempre fechando aí desejando a todos de coração que seja um início de semana um início de mês de de virada para o bem da sua vida sua família enfim que as dificuldades sejam vencidas e Deus no comando sempre os problemas são grandes mas o nosso Deus é infinitamente maior e incomparável abraço a todos obrigado de coração e até logo mais e tem muita coisa aí para gente mostrar para vocês durante a semana no nosso canal ônibus em trânsito E aí